Oi minha gente, eu sou Natália da Cozinha FitFat e hoje eu trouxe pra vocês que acompanham o Ibaí essa receita deliciosa de mousse e bola é isso mesmo, é uma mousse de chocolate bem cremosa, feita de uma forma super fácil e eu chamei de bola porque na hora de servir você pode servir no formato de bolas cremosas fica um espetáculo, adultos e crianças vão adorar em uma tigela misture todos os ingredientes e por último coloque a gelatina incolor sem sabor preparada conforme as orientações da embalagem transfira para o refratário de servir cubra e leve para a geladeira por no mínimo 8 horas após esse tempo é hora de servir e para servir no estilo bola utilize uma colher com um fundo mais acentuado tipo aquelas usadas para servir sorvete finalize com cacau em pó, fica uma delícia e aí, o que vocês acharam dessa receita? uma receita bem criativa, deixe um comentário para a gente não esquece de fazer para experimentar também e sentir o sabor dessa delícia além de estar aqui no Ibaía com as minhas receitas criativas para uma alimentação mais saudável você também pode encontrar muitas delas nas redes sociais da Cozinha FitFetch e em breve eu volto aqui no Ibaía com mais receitas irresistíveis para vocês um beijo um beijo e aí. E aí Obrigado.